Atenção básica. Artigo 6º. Os agentes comunitários de saúde receberão capacitação e serviço de forma continuada, gradual e permanente, sob a responsabilidade das unidades de lotação. E o seu conteúdo atenderá prioridades definidas a partir de indicadores de planejamento estabelecidos para cada território de atuação. Artigo 7º. O monitoramento e avaliação das ações desenvolvidas pelos agentes comunitários de saúde serão realizados pelo sistema de informação e saúde para a atenção básica, se sabe, ou ainda por outro sistema implantado no INSIP com possibilidade de alimentar a base de dados do sistema do Ministério da Saúde. Artigo 8º. As despesas decorrentes desta lei complementar correrão à conta das dotações orçamentárias provenientes do orçamento do município sob a rubrica orçamentária. Artigo 9º. Os casos omissos serão regidos pelas normas municipais em vigor. Artigo 10º. O resto da lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito e Governador de São Paulo Maranhão, 4 de novembro de 2019. Geraldo Eduardo Braga de Souza, Prefeito Municipal. Então esse é o Projeto de Lei nº 8, barra de 2019. Nesse momento eu vou colocar em votação o Projeto de Lei. Então esse é o Projeto de Lei nº 8, barra de 2020. O Projeto de Lei dispõe sobre a criação de cargos e agentes de comunidade da saúde do município do Rio de Janeiro de Lisboa. Os termos da portaria federal. Senão, senhor presidente, eu peço dispensa de testes. O vereador Bess fez pedido de testes e o vereador Amigo também está querendo. Eu peço vista, tendo em vista que é o Projeto de Lei que eu entrato nessa casa, para não perder o costume com os demais projetos que são enviados, sem o cumprimento do tempo regimental. Então para que nós possamos estar melhor, descobrindo melhor esse projeto, eu peço vista. Pais, então, fundamentado para o Projeto de Lei nº 9, barra de 2020, nem como colocar a votação, o vereador. Não, vereador. Não, vereador. Não, vereador. O vereador está errado aqui. Sim, está errado aqui. Tem que colocar em votação o pedido de vista primeiro, depois o vereador Amigo impede e não pede isso. Não, pedido de vista. Desculpa. Eu coloco em votação o pedido de despede e testes do vereador Bess. Quem for, a favor, perca esse com o instante. Não for o clã antes, mas pede. Aprovado. Então foi aprovado. Então, neste momento, o vereador Amigo Raposo e Miranda Neto, como não tem conhecimento da pauta, pede vista. E como o pedido de vista não é obrigatório para votação, então, de acordo com o regimento interno, a norma dessa casa, o senhor vai ter o prazo, se eu não me engano, é 5 a 10 dias. 10 dias para o senhor poder analisar e logo depois dos 10 dias estar em votação. Não tem mais uma curtida. Vai sair da sessão para o meu expediente. Alguém quer fazer uso da palavra? Obrigado. Amém.